Bom dia, bom dia Flávio, bom dia para o nosso zagueiro aqui, nosso zagueiro Flávio Donizete Prazer em falar com você aqui, já te agradecendo pela entrevista e já emendando falando para você Não, não vai fazer pergunta logo, peraí, peraí, vamos perguntar primeiro se você está gostando da visita aqui Olha quem está acompanhando a gente ao vivo ali, se você está gostando, essa figura ilustre Nem um pouco, Cavale Covenes, vai se trocar Cavale, você tem que treinar ainda Não, o que eu ia falar é o seguinte, que ele ganhou um fã pela experiência de vida, tudo que você demonstrou O que passou na televisão, você ganhou um monte de fã, inclusive a gente E é um prazer enorme aqui fazer essa entrevista com você, eu e o Sodati E o nosso fã está ali também, olha lá, o Anderson Cavale Ontem foi a visita do Cavale, hoje é você Flávio, é o seguinte, a ideia maior do nosso objetivo é direcionar a colônia lusitana Certo A importância maior da colônia lusitana, a gente sabe, tudo que já passou, nós já colocamos inclusive no meu vídeo Já até liguei para pedir autorização, para recortar bem, coloquei a matéria que você teve aí, o trabalho que você teve E agora é o seguinte, agora é bola, bola é com você, não adianta Bola, ninguém vai ensinar você como é que você joga bola, que você sabe que é igual andar de bicicleta Eu já vi no primeiro jogo você participando aqui, fez um bom trabalho já também, estamos confiando em você Como é que você vê essa oportunidade que a Portuguesa está te dando aqui para você reiniciar a sua carreira, digamos assim Flávio Donizete, bom dia, um abraço Bom dia, na verdade eu estou no comecinho ainda, gradativamente estou conseguindo voltar a jogar Agradeço muito a Portuguesa pela oportunidade que está sendo me dada e fico feliz Claro que eu estou um pouquinho abaixo do pessoal que estava jogando, porque são sete anos sem jogar E eu vou fazer de tudo para poder entrar no ritmo deles e assim, a oportunidade foi dada Agora depende de mim e cabe a minha manter isso em busca do meu melhor Certo, e Donizete, você agora é o seguinte, você já tem um contrato ou tem que esperar o seu trabalho, o seu desempenho? Como é que está a sua situação na Portuguesa hoje? Na Portuguesa hoje na verdade não tenho nenhum contrato, eles me deram um espaço para poder treinar, para saber como meu corpo ia reagir E assim, é uma coisa de cada vez, a oportunidade foi dada, estou tendo condições de treinar, de buscar E assim, mais para frente, futuramente eu pretendo, se Deus quiser, claro que se a Portuguesa também tiver interesse, assinar algum contrato Mas até no momento não tenho nada concreto ainda Agora uma pergunta do nosso Anderson Cavallo para o Flávio Donizete, por favor, pode perguntar que sai aqui Deixa eu falar para você, quem que é o cara mais chato dele? Cavallo Quem é o cara mais legal do mesmo? Cavallo Você tem moral comigo, Cavallo E quanto tempo você acha que você estará pronto já para fazer jogos ou já participar, ou já ficar mais ou menos igual ao restante do elenco? Porque você perdeu muito tempo nessa recuperação Depende mais do meu corpo, depende mais do meu corpo como é que vai reagir, eu estou praticamente 15 dias aqui já Graças a Deus eu não tive nenhuma lesão no começo, isso é bom, e assim, isso gradativamente vai melhorando E eu pretendo assim, um mês e meio mais ou menos, eu vou estar, eu acho, a minha opinião, que eu vou estar no mesmo nível que o pessoal É o próprio Cafu, quando ele fez a entrevista contigo, ele falou, um atleta bem dedicado, dois períodos para ele fazer E outro, Portela mata, Portela e Jair mata vocês Em um mês eu acho que dá para você voltar E pelo que eu vi no jogo treino que você participou aqui, foi excelente a participação sua no jogo treino, na primeira participação Então, eu acho que vai dar para você voltar em um mês e meio e tranquilo Hoje é o segundo jogo treino Na verdade, eu devo estar uns 3 quilos acima ainda do meu peso ideal O magrinho do jeito que você está ainda? É, tem que perder mais uns 3 quilos Tudo na roça Tem que bandeirar um pouco Uns 3 quilos e meio Isso é porque eu conheço bem o meu corpo, né? Assim, eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso ainda Estou um pouco lento ainda, porque eu tinha mais explosão, era mais rápido Hoje eu estou um pouquinho mais lento Mas assim, a medida do possível que eu for treinando, eu acho que essa qualidade vai voltar Legal Qual que você acha aí o ponto forte do treinador da Portuguesa, Luiz Carlos? Como que você está sentindo o ambiente aí do Luiz Carlos? Você que já teve uma passagem pelo São Paulo, né? Teve vários treinadores, né? Vários treinadores na sua carreira Como que você consegue avaliar o treinador da Portuguesa? Luiz Carlos, além de ser um excelente profissional, assim, ele acolhe bem as pessoas, né? E eu cheguei assim com medo, com receio, porque eu não conhecia ninguém E ele já pegou, já me abraçou, já estava me passando um pouquinho de confiança, né? Então, assim, ele é muito carismático e trabalhar com ele é agradável E ele é um cara de grupo e de equipe, né? Isso é um ponto crucial, eu acho, no profissionalismo dele Abre o seu telefone, uma vez que tem torcida perguntando pra gente aí Pra gente interagir conosco aqui Porque o Flávio Donizete está chegando, todo mundo já sabe que ele está passando Passando aquele problema de recuperação Aliás, não foi seis meses, parabéns, hein? Quatro meses Você ficou em seis meses, você ficou em quatro meses Graças a Deus Graças a Deus, você se dedicou, legal E parabéns, realmente, isso Eu estava acompanhando o trabalho aí do Geraldo Luiz, né? Sim E eu vi que, realmente, você, em menos tempo, você conseguiu recuperar sua medalha Inclusive, graças a Deus, guarda com muito carinho que ela é sua E eu gostei do que o rapaz colecionário falou Olha, ela representa muito mais pra você do que pra mim Então, ficou pra você, graças a Deus, você em quatro meses se recuperou Olha, Flávio, quando eu estava vendo a sua entrevista Vendo aquela matéria bacana que você fez lá na Record Eu até falava pra minha mulher Falava assim pra ela, assim Olha, o jogador estava ali Ninguém estava, né? É um jogador que não estava em atividade mais, né? Com problemas particulares E agora, surgindo, a portuguesa dando oportunidade Vai vir um monte de gente querendo pegar o jogador Eu falava isso pra ela, né? E o nosso torcedor aqui fazendo uma pergunta mais ou menos De acordo com o que eu falava pra ela, né? Sim Só que antes de fazer a pergunta pro torcedor Você já recebeu algum convite, alguma coisa? Olha, Flávio, você recuperando, a gente também quer receber alguma coisinha? Porque você já agora apareceu de novo na mídia, né? Sim, na verdade, concreto, não Não, assim, de alguém chegar aí e me perguntar Se de algum clube, de alguma coisa Eu vi boatos, tal Portuguesa, alguns clubes que eu não posso falar o nome Sim Mas assim, a oportunidade foi dada pela portuguesa, né? Então, assim, meu objetivo hoje, assim É a portuguesa Sabemos que você é um zagueiro de qualidade Jogou num time que foi campeão mundial, né? E é aquilo que o Sodati fala O cara que sabe jogar bola, o cara não se aprende Eu perdi a perna e jogo bola com a perna só É só você Porque eu já sabia jogar Sim Então, eu não esqueci Perdi a perna só É só você treinar É só treinar Pegar um pouquinho de ritmo de jogo Que faltou bastante, né? E quem fez a pergunta? Olha, o proativo, proativo Lá de Rio Preto São 0 Rio Preto Fica perdendo tempo, vem outro time e leva É aquele negócio A portuguesa não fez contrato ainda, né? E é por isso que eu fiz a pergunta Se tem alguém já, né? De olho, se tem alguém conversando com você Ele vai dar prioridade pra portuguesa Sim, sim Então é aquele negócio Quer saber? Quer saber? Já é jogador da portuguesa Pelo que eu vi no primeiro treino Pelo que eu vejo do atleta que é Do que virou Porque é um atleta, é um pai de família A esposa tá de parabéns Porque o pai falou com a Vuc Se fosse outro, já tinha metido o pé na burra E acabou Entendeu? Então ela ficou ali guerreira Então você tem que respeitar mesmo Que é uma mulher Porque atrás de um homem tem que ser uma grande mulher Sim Então tá de parabéns a esposa A mãe que sofreu pra caramba Minha mãe é guerreira Quando ela apareceu Eu vi que você Quando ela apareceu no túnel E você falou Puta, minha mãezinha Caramba, eu lembrei da minha saudosa Tá lá no céu Eu lembrei da minha mãe E minha mãe Quando eu perdi a perna Ela falou Filho, a inteligência supera a deficiência Esquece a deficiência Cuide da inteligência Se você for inteligente Essa deficiência se tira de letra E foi o que aconteceu Então o conselho de mãe E você seguiu isso Então eu tenho como exemplo você Parabéns, meu Obrigado Você é exemplo pra todo mundo, cara Não adianta Exemplo pra todo mundo Não tá falando Jogando confeta Você tá aqui, não Porque, cara Meu, se você realmente voltasse Aquele Flávio Donizete Que você foi no São Paulo Cara Primeiro de tudo Né, Flávio Primeiro de tudo É você se recuperar como pessoa Como ser humano A recuperação já tá feita Você ficou nessa recuperação Agora é tocar o barco Como jogador de futebol Que você tem qualidade A idade ainda tem idade Dá pra jogar tranquilamente Aí alguns anos E a recepção que esse cara teve Você viu aqui O Anderson Carvalho A recepção que ele teve Aqui com os atletas Pô, os caras abraçaram o cara Porque o cara fez pro merecer É, você fez pro merecer Já na matéria a gente viu As lágrimas escorreram A gente vê que é muita humildade Numa pessoa E é um cara que já jogou Num time imenso Que foi São Paulo Você viu A gente na matéria A gente viu sobre a medalha Você vê Foi uma matéria bem bacana Agora a portuguesa É claro Tem que ser bom pra portuguesa E bom pra você Bom pros dois Sim Creio eu que você se recuperando Vindo o ápice da forma Que você tá com uma idade bacana Creio eu que você vai fazer Uma parceria bacana Com a portuguesa Porque aquele negócio Você vai ter com você Aquilo ali Quem tá me dando oportunidade É a portuguesa Sim Então é isso que é importante Você no seu interior Como é que você tá se sentindo Se você, você Em termos físicos Em percentual Vai, mano De 70 a 100% Como é que você tá 70 a 100% Uns 85% Na verdade Faltam uns 15% Ainda pra mim chegar No nível do Flávio Donizete De antigamente Tô me sentindo mais forte Eu não sei porque Se é por causa da idade Mas eu tô me sentindo mais forte Melhor fisicamente Mas assim Falta um pouquinho ainda Mas o Flávio De antigamente Ele era muito Não era preguiçoso Assim O Flávio era O Flávio não se preocupava Muito com o treino Assim Era muito largado Em relação ao treino Confiava mais Hoje o profissionalismo Tá acima de tudo Assim Eu tô sendo um profissional Ao extremo Tudo que eu vou fazer Eu tenho que fazer o melhor Treinar o melhor Bola Campo É um físico Que tiver passado pra mim Eu tento fazer o melhor Porque assim A oportunidade foi dada Então assim Essa oportunidade Eu não posso deixar escapar E essa oportunidade Eu vou agarrar E ninguém vai tirar de mim A não ser que aconteça Alguma coisa Eu tenho fé em Deus Que não vai acontecer Alguma lesão Alguma coisa Mas fora isso É Aquilo que você falou Na matéria também Né Flávio Você tá renascendo novamente Você falou isso na matéria E eu tô vivendo o dia de cada vez Eu sei que eu tenho Na verdade essa dicção Que eu falo Da dependência química Eu tenho que ver ela todo dia Eu não posso esquecer De onde que eu vim Eu não posso esquecer O que eu passei lá Porque pra quem conhece Eu sou um dependente químico Eu não tô em ativo Ex-dependente químico Mas assim Acabou Essa reabilitação que eu tive Eu tenho que viver ela Todo dia Todo dia Um deslize que eu der É queda Que a próxima pergunta Eu vou fazer Como é que tá a sua vida agora Você sai daqui Acabou o treino Como é que você vai Você vai pra tua casa É casa Eu vou pra minha casa Fica minha esposa Com as minhas filhas Minha esposa Tá dando um alicerce Muito bom pra mim Porque onde que eu vou Ela já não me deixa sozinho Porque mente vazia É a oficina do diabo Então meus familiares Tá próximos As pessoas que realmente me amam Se importam comigo Tá bem próximo Não tá deixando eu ficar sozinho Isolado Porque assim Quando eu ficava isolado Eu fazia Eu fazia atrapalhado Besteira E assim Tudo que eu faço Eles estão juntos E como que tá sendo A aceitação deles Com você agora Vindo novamente pro futebol Podendo novamente Ser um jogador profissional Como tá sendo a aceitação Da esposa Dos filhos A alegria É uma felicidade imensa Porque eles conviveram com você Nesses anos todos de agonia Certo Porque é claro Que a pessoa que tá com problema Ela sofre Mas ela tá meio ali Stand by A pessoa também stand by Ela não tá meio que sabendo O que tá acontecendo com ela No momento Quem sofre São as pessoas de fora Ao redor de você Ao redor da pessoa Então como que eles estão Agora com você Essa alegria Esse negócio Você vir pra mídia Sua esposa Vai pra arquibancada Você joga no primeiro jogo Minha esposa vai Assim O Cafu também O Cafu Tá na arquibancada Na verdade É uma felicidade imensa Cara Pra quem achou Que tava tudo perdido Como realmente Eu achava Que tava tudo perdido Tudo jogava Aí Deus vai Resgata E me dá Uma nova oportunidade E assim Hoje eu vivo Por mim Pelas minhas filhas Pela minha esposa E tudo que eu vou fazer Que eu faço É por elas E assim Minha maior vontade É de Vestir realmente A camisa da portuguesa Fazer um primeiro jogo Com a camisa da portuguesa E quem sabe Futuramente Elas possam estar Na arquibancada Torcendo por mim E você Na série A1 Do campeonato Né O acesso Imagina Agora vem cá Antes O Deus Para o Flávio Donizete Antes Quando estava É diferente de agora Deus Que você falou Agora em Deus Aí Religiosidade Na verdade Acho que agora Você Você começa Você se apega Muito em Deus Os momentos difíceis Muito Deus Assim É Joelho no chão Oração Buscar Porque eu sei Que ele escuta Antigamente Eu não tinha essa visão De falar com eu Vou falar com alguém Que eu não vejo Mas também Você tinha tudo Não é Flávio Geralmente quando tem tudo Quando tem tudo Não está no time bom Não que a portuguesa Não seja um time bom Mas um time de ponta Disputando o mundial Dinheiro na conta Tudo é mais fácil É Tudo é mais fácil Agora quando você está Começando de novo A portuguesa Recomeçando também Eu acho que está igual A portuguesa Recomeçando junto com o Flávio É claro É bom para os dois É bom para os dois Um precisa do outro É ótimo a portuguesa Um zagueiro do nível dele É ótimo para o Flávio Donizete Um time forte da portuguesa Sim Porque não é um time qualquer É um time de tradição É um gigante adormecido Como a gente sempre fala Você está em uma portuguesa Que é série A Que está na série Lamentavelmente está na série D Mas é time de série A É time de série A Lamentavelmente está na série A2 Mas com certeza vai voltar E o seu estilo de jogo agora Como é que você Como é que é o seu estilo de jogo Qual o ponto forte do Flávio Você marca pela esquerda Marca pela direita O ponto forte do Flávio Ponto forte e marcação Marcação? Marcação Você marca pelo alto Sempre foi marco por baixo Você é pela direita? Zagueiro Na verdade assim Não Eu não sou canhoto Eu sou destro Mas joga pela esquerda Pela direita Mas eu tenho mais facilidade Para jogar pela esquerda Esse é o meu ponto forte E outra Eu acho que minha marcação é Eu tenho uma marcação muito forte Consegue marcar o Anderson Cavalo? Com aquele corpo Dá uma chegadinha Nossa senhora Ele deu uma chegada no jogo Para ele agora Nossa senhora Por isso que o apelido dele é cavalo Nossa ele abri a mão Para fazer o futebol Nossa senhora Agora Qual que você prefere jogar No 3-5-2 Ou no 4-4-3 3 ou no 4-4-2 Esquema tático Qual que você prefere Com 3 zagueiros Ou com 2 zagueiros Só com 2 alas abertas Como que você se sente Mais protegido ali na área Na verdade 4-4-2 Você tem a proteção De dois volantes Dois volantes Sim E você tem o Jonatas Paulista Ali na sua frente É então Já é meio fácil Para você jogar Bota ele para correr E fica só administrando E os zagueiros Que estão chegando São bons? São bons São bons São bons pelo alto Você jogou com o Polidoro? O Polidoro na verdade Ele era do São Paulo Mas eu não cheguei Eu não cheguei Assim Ele é bem mais novo Do que eu Mas assim Eu não cheguei A jogar com ele Mas ele falou Que me via lá no CT Da De Cotia Eu era um pouquinho Mais velho No primeiro jogo Eu jogo com o Lucas Bahia Aqui Foi com o Lucas Bahia Lucas Bahia É isso E hoje de novo Com o Lucas Bahia De novo Fazer de novo a dupla Lucas Bahia e Flávio Donizete Você vai ver Os monstros aí Flávio Que bom Que bom Vai ter que começar o treino Depois Você não vai perder O rolado do treino Por causa da gente Obrigado Eu que agradeço Obrigado pela autorização De colocar a matéria Também nós colocamos a matéria Eu agradeci o Giraldo Luiz Pela Record Que autorizou também Foi sua matéria linda No ar Na nossa live Aqui Foi linda Todo mundo acompanhou Tá vendo de perto O seu trabalho Não adiantava nada Ele chegar aqui E me entrevistar você Se eu coloquei a matéria lá Então agora ficou completo Tá bom Vendo realmente Quem é o Flávio Donizete Dá um recado Para a torcida portuguesa Dia 6 Dia 6 tem jogo No Canadá Lá se visitando Tem um joguinho aí Para nós Espero que vocês possam Nos prestigiar E assim Venha Venha conosco Ajude nós Porque nós precisamos Dentro de campo A gente vai fazer O possível e o impossível Para poder Ganhar os jogos Mas a gente precisa De vocês também Para poder nos apoiar Um abraço Do Flávio Donizete Tenha um ótimo dia Beleza Tá aí Flávio Donizete Com a gente Mais alguma coisa Para terminar Não é isso aí Flávio ele é um exemplo De vida É um cara Que passou por Uns momentos ruins Mesmo Né Flávio A gente A gente abona De achar Que uma pessoa Consegue A luz ele precisa Ele também Então assina logo É um saco De qualidade Do mesmo jeito Que a portuguesa É um gigante Adormecido Creio eu também Que o Flávio Também é um gigante Adormecido E claro Vai acordar agora Já acordou Já está voltando Para a vida E agora E agora o Flávio Vai voltar Para o futebol Em grande estilo Porque quem sabe Jogar bola Não perde Então é você Se preparar direitinho Unir cada vez mais Com o time Unir cada vez mais Com a vida Com a família Com o treinador Da portuguesa Eu acho que você vai longe Eu acho que você vai longe Porque o exemplo De vida ali na matéria Foi apegado com a mãe Apegado com as filhas Apegado com a esposa É o que o Sodati falou E eu também falo isso sempre Flávio Você deve até concordar comigo O cara que não tem Uma grande mulher Do lado dele Porque não seria Não é qualquer mulher Que aguenta Então Mas também Ela estava com você Nos momentos ruins Agora ela vai estar Com você nos momentos bons Porque o Flávio Donizete Vai jogar muito a bola Vai dar a volta por cima Sodati Vai subir com a portuguesa Estará na série A1 Em 2020 Jogando contra o São Paulo Se Deus quiser Flávio Donizete Flávio Donizete Vai ser o zagueiro Marcador da portuguesa E ó Eu estou falando A portuguesa sobe E você vai ser o zagueiro Da portuguesa Flávio Eu torço muito por você Torço mesmo Muito obrigado Falo pra você As lágrimas escorreram Quando eu vi a sua matéria Pela sua humildade E o Maurício Do folclore da portuguesa Falou que o dia Para você levar A sua esposa Na Dega da Lusa Todo último Todo segundo sábado do mês Sim Uma festa chamada Dega da Lusa Então aí Todo segundo sábado do mês Para você levar A tua esposa lá Que a noite lá no salão Nobre da portuguesa E você é o convidado dele Do Maurício Folclore Que é o responsável Pela Dega da Lusa Que você vai ser Tratado como o rei Lá na Dega da Lusa Muito obrigado Muito obrigado Você já teve a oportunidade De fazer jogos Contra o Fernandinho Contra o Luizinho Não Contra esses dois Ainda não Ainda não É O mesmo time O Fernandinho Joga o time dele É O Fernandinho Perguntar para ele O Luizinho está machucado O Luizinho está machucado Perguntar para ele Como que você Perguntei para você Dos zagueiros Como que estão os zagueiros E os atacantes da portuguesa Que você está jogando contra Também O ataque da portuguesa Está um ataque bacana Um ataque promissor Um ataque rápido O Fernandinho É o fortinho O moreninho O cabelo O Fernandinho E o Luizinho É aquele que apareceu Ele comandou Ele se trocar Quer dizer Os dois são De excelentes qualidades O Luizinho é muito velocista Mas o Luizinho Não desmerecendo o Fernandinho Mas o Luizinho Eu não sei se ele é mais novo Ele tem muita velocidade Você tem que estar Muito bem preparado Para pegar ele Se fosse empresário Eu já ia Investir no moleque E você Jogando bola Você bate Você chega junto Se precisar Você chega No treino A gente tenta Chegar um pouquinho Mais leve Mas no jogo Fala que jogo treino Para mim Jogo é jogo Tem que fazer igual o cavalo Porque ele Estima de liderança Se ele tiver De outra carga De capitão Você coloca O cavalo Falou que ele prefere Que a mãe do outro Chora do que ele E o atacante O atacante Que jogar contra ele Amanhã ele vai chorar Pelo jeito Ah vai Ah vai Porque eu não gosto De perder não Eu sou chato Eu não gosto De perder Eu gosto mesmo Bacana Fabio Obrigadão Cara eu que agradeço Muito obrigado Valeu mesmo Onde a gente está Está ao vivo Posso ficar sossegado E está fininho mesmo Viu o torcedor Ah não A gente aqui pessoalmente Com ele está fininho Viu na matéria O pessoal falava Citava né Está inteiro Está inteiro Está inteiro Se esse zagueiro Voltar a jogar bola Como antes A portuguesa tem um baita De um zagueiro Aí para Eu vou acompanhar Um jogo treino Beleza Vai ser condição O Bernardo Daqui a pouco Está lá acompanhando O treino Tá bom Obrigado Eu que agradeço Valeu Passa aí Vamos aguardar o Luizinho Chegar aqui Obrigadão Valeu Valeu O nosso Rodrigo Lançon O Zé do Rio Preto Oi Edu Beleza aí Edu É ao vivo Aqui com a gente Vamos participar Aqui com a gente Aqui ao vivo Estragando o nosso Eduardo Novo gerente De futebol Quer passar ali Ou é melhor aqui Tá tranquilo E aí Edu Tudo bom Passa aqui Vamos fazer entrevista Com a gente aqui Rápido Hoje eu tirei O negócio Ah você tirou Ainda bem Passou o tiro Grava Pois é Eu não tinha nem percebido Então Foi só que ajuda A gente tem que Tá certo Doente GG E pantalate da GG Que beleza É isso aí Bom Nós conversamos com o Flávio Donizé Já falamos com o Anderson Cavallo Falamos com o Luiz Carlos Martins E agora estamos com o novo gerente de futebol Que na primeira vez na minha live Vai falar ao vivo aqui Como é que você está fazendo esse carro Que você se preparou Para esse carro Como é que você está Bom dia Sodati Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Toda torcida da portuguesa A gente vem se preparando já há algum tempo Estudando fora A gente faz faculdade De gestão esportiva e marketing Fiz alguns cursos na CBF Na Federação Paulista Mas o aprendizado maior Foi nesses dois anos aqui Que o presidente O André Me deram a oportunidade Mesmo Estando lá na base Está sempre integrando Está sempre vendo aqui Como Como que funciona No dia a dia E aí tive dois mestres aí Que foi Foi o PC Que me ajudou muito Tanto que hoje Ele ocupa essa função Lá no Vasco da Gama Aliás Hoje ele é o coordenador Então me Me ajudou bastante E agora o Luiz Também que vem Com esse know-how De gestão também Não só De técnico Ali no campo E ele vem Me ajudando muito Ensinando muito Então a gente Se sente aí Preparado Qualificado Lógico que o desafio É grande Todo dia tem Tem um desafio novo Todo dia tem Um problema novo Para você resolver É porque a prática Na teoria é outra Você praticando No dia a dia Que você vê É praticando No dia a dia A gente vê Você faz um planejamento Daqui a pouco Aparece o obstáculo É o que eu sempre digo A gente Queima muitas vezes A energia Infelizmente Da onde O clube chegou Você hoje Queima muito mais Energia e tempo Resolvendo problemas E situações Do que você está planejando E está fazendo coisas Que você vai poder Colher lá na frente Mas a gente está Preparado Para isso Porque na base Foi isso Quando eu cheguei Na base Há dois anos atrás Eu entendi Uma outra situação Vamos fazer um projeto A base vai andar Vai acontecer isso E isso Mas quando você vai Vendo no dia a dia Você vê que Você passa o dia inteiro Resolvendo o problema No outro dia Resolvendo o problema No ditado Você não mata um leão Por dia Você mata um E já deixa o outro Amarrado para o outro dia E no bate-pato informal Com o Luiz Carlos Martins Agora que nós chegamos A gente vê Que eles se ligam Muito com disciplina A disciplina É fundamental Como é que você vê Também essa parte Da disciplina Dos atletas Saudades A gente vem Há algum tempo Já trocando ideias Com outros clubes Principalmente Eu tive muito tempo Na base Então nos próprios cursos Nos nossos estudos E nesse network Lá com os outros coordenadores E clubes grandes Como São Paulo No caso do Pedro E o Fernando Aqui do lado do Corinthians A gente conversa muito Já isso na formação Na base Que o fora de campo É o que vai resultar Dentro de campo O grande O grande homem O grande ser humano Ele vai se tornar Um grande jogador Não é um grande jogador Que vai se tornar Um grande homem Então você tem que investir Muito nessa questão mesmo Da disciplina Do comportamento Da responsabilidade O cara tem que ser responsável De jogar um copo no chão De recolher Tem que ser responsável De morar Tem que ser responsável De tirar o prato da mesa E deixar lá No lugar da tia Às vezes Eu já comentei com vocês Eu entro no quarto Dos meninos da base Eu abro o guarda roupa Dois e jogo tudo no chão Agora você pega Dobre sua roupa E arruma direitinho Isso aqui não Guarda roupa Já fez? Qualquer hora Você pega o Matheus O salsicha E pergunta quantas vezes Já fiz isso no quarto dele Porque a gente chega lá A gente vê Tem que ter disciplina Hoje já chega Ele já está mais organizado Mais três, quatro Primeira vez Que eu cheguei E joguei tudo no chão Tem que aprender Porque amanhã Ele vai estar compondo Uma seleção brasileira Vai estar compondo Um clube da Europa E a gente sabe Que o procedimento É outro O comportamento É outro A formação A formação é fundamental E o Luiz Traz isso Para a equipe profissional E eu acredito Que isso pode Não ganhar jogo Mas ele ganha campeonato O Du Fala um pouquinho Do Flávio Donizete Estávamos aqui Entrevistando ele Agora há pouco Um exemplo de vida Um jogador Que antes de ser jogador Ele é um ser humano E passou por vários problemas Passou até na matéria Da Record Como que está sendo A recuperação desse jogador Como que a portuguesa Está sentindo A recuperação desse jogador E como que está Esse andamento Com o contrato O que precisa ser feito Para fazer um contrato Com o jogador A recuperação dele Como que está sendo Específico o caso Do Flávio Donizete Rossano Primeiramente A gente tem que parabenizar O presidente Alexandre Barros O vice-presidente André Leno E o Luiz Carlos Martins Toda a direção Por essa iniciativa Quando eles me perguntaram Eu fui o primeiro a falar Olha assim Olha É válido demais Não tenho vergonha em dizer Eu tenho uma história Muito parecida Com a do Flávio Donizete Tive problemas com bebida Com droga no passado E Jesus me curou Pessoas como o Alexandre Quando o André Me deram chance Me deram oportunidade De acreditar em mim Você foi o primeiro a colher Então Quando eu fui consultado Hoje tem 10, 12 anos Que eu não passo perto De nenhum tipo De substância intupecente Então Eu fui o primeiro A falar Não Pode dar oportunidade Tem que dar oportunidade Pode não Dei a minha opinião Tem que dar oportunidade mesmo Todo ser humano Ele merece Uma 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 segunda chance E A gente vê aqui No dia a dia Um cara esforçado Um cara que Muitas das vezes É o primeiro a chegar O último a sair Mora longe Não mora perto Se o meu aprendido Do mato Dele é da selva Ele mora Ele mora mais longe Que eu ainda Mora em Tapicerica da Serra O cara está aqui Todo dia Está se empenhando Está perdendo peso Qualidade Dentro de campo Vocês vão ver No jogo treino Que ele tem muita qualidade A gente já viu no passado No primeiro jogo Eu vi Ele tem muita qualidade Eu acho que é válido O trabalho que está sendo feito nele Primeiramente Como eu digo Recuperar o ser humano Sim Recuperou o ser humano Depois recupera o jogador Aí a partir disso Recupera o jogador E acho que esse trabalho Está sendo até um trabalho Já ali paralelo Enquanto está se recuperando O ser humano Nesse dia a dia Nessa integração Com os outros companheiros Eu tenho estado O tempo inteiro perto dele E ele está correspondendo E aí junto com o Portela Com o Dal Fisiologista Com o Jair Já está se comportando Já novamente Como atleta Até na rotina de atleta Você teve lá Fez os exames médicos Lá com os outros jogadores Então de pouco em pouco A questão do contrato Respondendo a sua pergunta Eu acredito que o tempo Vai ser a melhor resposta E aí o Luiz Carlos Dando feedback Que precisa dele Tecnicamente Dentro de campo Eu acredito que O André e o Alexandre Vão responder isso E como vocês estão Montando a logística Para a Copa O Blue Verde Que mudou toda a estrutura Todo o esquema Peles que agora Joga dia 6 de maio A Porto Janeiro Você está com o maio Na cabeça Não, não tenho falado 6 de maio Eu falei direito Eu falei 6 de maio direto Não sei porque 6 de maio Eu falei 6 de maio Obrigado Dia 6 de janeiro Domingo Próximo domingo Já tem jogo no Caniné Português Clássico Lusitano E depois mais dois jogos No Rio de Janeiro Isso Aí tem a logística E o dia 20 Começa a combinação Só inventando a dele Tenta levar um time B Você acha que atrapalha Uma Copa O Blue Verde Agora nesse momento A Portuguesa Na readaptação dela Para o futebol Para o preparo físico Você acha que atrapalha Essa logística A ida para o Rio de Janeiro Tem que se concentrar Tem que ir para o hotel Porque perde tempo Você acha que atrapalha Um pouquinho Mesmo ela servindo De laboratório O laboratório é importante Você tem que colocar Na balança Todos os prós Os contras O ônus E o bônus É importante Você estar Enfrentando adversários Como no caso Da Portuguesa Santista Você vai enfrentar No Campeonato Paulista No Campeonato Paulista E ainda no campo dela É importante Você estar Enfrentando equipes No Rio de Janeiro Que com certeza Tem uma qualificação Tão boa Quanto as equipes Nós seremos adversários E no caso Até uma oportunidade Que é Pegar uma equipe Internacional Que é o Marítimo Toda dificuldade Existe A logística Do Rio de Janeiro Tudo Mas isso aí Já está Já está preparado A gente já está Cotando o hotel Está praticamente certo Já acertei a situação Da empresa de ônibus Também Estamos aí No cronograma certo Acredito que não Teremos A aceitação do grupo Foi boa? A aceitação do grupo De fazer gol Para o Proverde Eles preferiam Ficar treinando Não Porque você vai treinar Até um dia antes do jogo Então O cronograma de treino Não atrapalhou No domingo que vem Ou no sábado que vem Nós iríamos fazer um jogo de treino Como está tendo hoje também Contra o Bragantino É Teria um jogo no Bragantino Ou no Red Bull também Que havia uma possibilidade De se jogar fora Então Eu acho que Não sai muito Do planejamento Do cronograma não E o patrocinador Master chegando Vai ajudar bastante também Com certeza São Cristóvão Abraçando a equipe E eu acredito Que é importante Uma empresa como São Cristóvão Vir Uma empresa que está Consolidada aí no mercado Já não é uma impônia Eu acho que abre um leque De oportunidade Para outras empresas Para outros parceiros Que queiram vir E acreditar Que a camisa da portuguesa É forte Que a camisa da portuguesa É uma rentabilidade Eu costumo dizer Eu acredito Eu falei Acho que na outra entrevista Com você O futebol Não cabe mais Essa coisa Só da ajuda Ajuda é bem É verdade Mas tem que haver um Os abnegados Não dá A portuguesa tem que sobreviver Com as próprias pernas Tem que ter O profissionalismo E tem que ter A via de mão dupla Você está me patrocinando Você está me ajudando Você está ajudando No meu dia a dia Mas em contrapartida A sua marca Está aparecendo Você está tendo Uma visibilidade Eu tenho comentado Muito isso Com o Dino Lá no Marte Faz parte Da onde a gente estuda De você mandar Um retorno Para o seu cliente Do patrocínio De que está valendo A pena de investir Então esses dias Por exemplo Na Record As marcas Que patrocinam portuguesas No caso Marinhos Fernanda A GG A Ícone Grau Eles ficarem Em rede nacional Ali por quanto tempo Isso É importantíssimo A própria marca portuguesa A sua live Tem não sei quantos mil Acessos As marcas estão aparecendo Toda vez que você mostra A camisa da portuguesa A Band está aí Fazendo uma reportagem Que vai aparecer No programa do Neto Vai aparecer Nos programas ali Da Band O Globo Esporte Vai vir aqui Também fazer uma matéria Então é importante Para as empresas Verem Que não é só Ah eu vou ajudar A portuguesa Não você vai ajudar A portuguesa Mas você tem o seu retorno Nós tivemos Programas de televisão Sempre quando eu vou Com um jogador Lá no Neto A gente leva a camisa Mostra Os patrocinadores Para as pessoas entenderem Que vale a pena Investir na portuguesa A portuguesa sim É uma camisa forte Sim tem mercado Sim tem notoriedade E hoje quantos jogadores Você tem aqui Morando no alojamento Morando no CT Não morando no alojamento Morando no CT A gente já Praticamente Não tem mais ninguém Nós estamos Com um protocolo O jogador vem Ele aluga o apartamento dele E a gente dá um prazo De 10 a 15 dias Até que ele consiga Toda essa questão Procrática Imobiliária Móveis Tudo Aí ele fica aqui de 10 a 15 dias E nós já estamos vendo Também uma moradia Porque os meninos Que eram da base Que agora são profissionais Que é o caso do Matheus Do Alanzinho Do Rodrigo Vilares E do Nairton E o próprio Reinaldo A gente também está vendo Uma situação de alugar Um apartamento Eles ficarem Pra gente evitar Tipo uma casa do atleta É uma casa do atleta Pra que aqui fique Só uma área de descanso De dois períodos O cara treina de manhã Descansa à tarde E quando tem dois períodos Num dia Dois períodos Num outro dia Ele possa dormir Aqui de um dia pra outro Pra ficar mais fácil E a logística da Copa São Paulo Como é que está? Você também está à frente disso? Estou à frente Está acompanhando A gestão compartilhada A STRAC vai começar É, mas a STRAC agora Na Copa São Paulo Ela não participa Só está dando um respaldo Porque eu tenho visto A gente tem mandado algum staff Algum operador Um pouquinho dessa parceria Da Copa São Paulo A Copa São Paulo A logística está aí A gente estava até conversando Agora há pouco Com o presidente Alexandre Barros Algumas situações Nós temos que alinhar Pra essa semana Junto com o menino Que está me ajudando Que é o Fábio Está nos ajudando E tem os diretores Que, né? O Zé Carlos E o Flávio Estão aí dando a vida Fazendo tudo Que eles podem fazer Pra também não deixar Faltar nada, né? O Flávio Cipriano E o Zé Carlos Juntamente com o vice-presidente André Pra gente ter ali Toda a condição mínima Pra que seja feito Um bom trabalho Na Copa São Paulo Como eu digo O fora de campo Ele influencia muito No dentro de campo Depois Já serviu E ontem eu estava com O Marco Cabelo Nós fomos no Manguá Levou os meninos A compadernização Vai ter lá no Flávio O Marcos Cabelo Também Mandar um abraço a ele Agradecer novamente Já colocou o ônibus dele À disposição Pra fazer todo o translado Da Copa São Paulo Então Que beleza Manguá Deu sorte Deu sorte ano passado Deu sorte ano passado Mas eu brinco com ele Porque o Manguá Com o Azuzinho Levou o time Até a semifinal Aí na semifinal Contra o Flamengo O Azuzinho não veio E o Branco Eu falei Não dá pra gente ir com o Azuzinho De novo Mas é Brincadeira à parte O Marquinhos tem sido Muito importante também Nesse ano inteiro Sub-15 Sub-17 Sub-20 E até mesmo Jogos do profissional O Manguá O Marquinhos Nos fornecendo o ônibus Ajudou demais Tirou um peso muito grande Das nossas costas Aí E tá aí com a gente de novo Sobre a Strike Rapidamente É um Eu vejo com bons olhos Eu vejo que Como eu digo Não dá mais Não tem mais espaço Pra Tem aqui sete Oito diretores Vai ajudar Não sei quem mais vai ajudar Não, não Tem que ser Algo profissional Tem que ser algo Onde tenha um Um interesse mútuo A portuguesa tem o interesse dela Técnico De 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 formar De ter jogador importante No profissional De ganhar os campeonatos também E tem que ter uma empresa Que tenha o interesse dela Não precisa ser claro Que vai investir Que é lá na frente Ter Ter o seu Ter o seu retorno Eu acho importante Essa parceria não é Não é uma parceria Que muitos clubes Tramitam por aí Que o cara chega Põe dinheiro E manda em tudo Não É uma gestão compartilhada Quem fez os moldes Da parceria Fui eu Eu que coloquei pra eles Toda a situação De que precisa Pra portuguesa voltar A ter o selo formador Eu acredito Com todas as ações tomadas Que a gente colocou ali De ter o dentista De ter o psicólogo Fisioterapeuta Pra base Assistência social Assistência médica Nutrição Toda essa questão De transporte Ajuda de vale do transporte Acredito que em 6, 7 meses A portuguesa volta A ter o selo formador E aí volta A ser respaldada De não ter mais O roubo dos jogadores A sede dos jogadores Dos outros clubes Então amanhã Blinda Blinda Daqui um ano Na hora que o Corinthians O São Paulo Qualquer outro clube Vier Querer levar um talento A portuguesa Ele vai ter que pagar 200 vezes mais Do que foi investido E Planilhado Investido é tudo É a roupa Que ele usa Lavada É o campo Que ele usa Para jogar cortado Ali devidamente Esclarecido Ali Num prontuário De tudo que foi feito O médico que atendeu ele O psicólogo que atendeu ele E aí Uma média Que você gasta De 3 mil A 3 mil e 500 Por jogador na base E aí o cara Quer levar ele Então você vai pagar 200 vezes mais O que foi investido Nesse período Então se o menino Ficou aqui um ano Ele A portuguesa Gastou com ele 40 mil reais Então o clube Vai ter que Colocar 200 vezes mais Os 40 mil reais Que a portuguesa investiu Ou se estipula um passe E leva o menino E engraçado Que eu até disse Na minha live aqui Que a Strikes Ia cuidar Das peneiras Da portuguesa E cobrar uma taxa E curiosamente O Rolha Me chamou a atenção Que ele entrou no site Da Strikes E parece que Não paga nada Fazer a peneira No Serra Morena Fazer a peneira Não está sendo cobrança Não está sendo cobrado E não será cobrado Então já fosse uma receita Que eles iam Não E como que funciona Por exemplo A venda de um jogador Da portuguesa Quanto que por exemplo Ganharia a empresa Quanto que ganharia a portuguesa Como que funcionaria isso Daí 50% 50% 50% Do valor Do valor Isso Mas a partir de quando Já Não nessa Não A portuguesa tem 6 meses Todos os jogadores Que estão na portuguesa E é só sub 20 Durante os 6 meses Não Os jogadores Estavam em 2017 Se aparecer alguma Questão de negociação Nos próximos 6 meses Esse dinheiro é integral Da portuguesa Eles deduzaram Sub 17 Com o Internacional De Português Estavam no Guarulhos E a despesa Todinha da Da empresa A portuguesa Não tem despesa Nenhuma E a venda do jogador É repartida Meio mês 50% Exatamente Foi uma baita De uma parceria Não É Uma parceria Nesses modos Lógico Em outros números Mas nesses modos Foi o que salvou o Santos Lá atrás Com a Diz Foi o que salvou o Internacional Lá atrás também E é a tendência Do futebol Porque não dá Para você fazer base Sem ter o respaldo Porque você Gasta o dinheiro Você fica o ano inteiro Trabalhando E aqui A sala nossa Aqui do lado Todo dia Toda semana Vem alguém Ah eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero a liberação Eu quero ir embora E aí você não tem Todo o respaldo Do clube formador O garoto vai embora E aí você gastou Aquele dinheiro E não vai ter o retorno Então é melhor você gastar mais E ter o retorno A gente brinca 50% de 10 é 5 100% de nada É nada E fora isso A despesa que vocês teriam Com o futebol amador Com o futebol sub-20 Você pode injetar Em outro lugar Você pode injetar Em outro lugar Exatamente Você pode injetar No profissional Ou injetar no clube Porque havia Pagamentos de funcionários E havia também um risco Você chega Numa situação E o jogador de base Demora Demora algum tempo Para você ter a certeza De que aquele jogador Ele vai virar ou não Porque as vezes O menino está sacando No 15, 17 Quando chega na matura Quando ele maturou E ele chega no 20 Já não é mais a mesma coisa Ou as vezes Aquele menino Que estava ali no 15, 17 Que estava ali Virradinho Maturou E chega no 20 E estoura E aí você corre o risco De pegar um menino No 17 Ou que subiu do 15, 17 E fala Bom, eu tenho que fazer O contrato profissional Desse menino Para eu não correr o risco De perder ele lá na frente Só que aí você fez o contrato E o menino não estourou E você vai ficar pagando ele 3 anos Sem ter utilidade Então mais ou menos Você tinha que fazer um jogo Era um risco Entendeu? Para você não perder ninguém Edu, eu sei que você tem que dar resposta Para o pessoal da Soberna Que vai começar a jogar o jogo Então Se você quer falar alguma coisa Para a torcida portuguesa Dia 6 de maio tem jogo 6 de maio 6 de janeiro Tem jogo no Canadá Eu quero Quero agradecer muito A presença de vocês aqui E pedir para o torcedor da portuguesa Acreditar Eu acredito que Eu sinto um clima diferente Sinto que Há algo diferente aqui Se vocês lê o CT Todo mundo viu Edu Está diferente O clima Os jogadores É um outro perfil de grupo Um outro perfil de comissão técnica Eu acredito que Vai ser um ano diferente A gente vai Vai comemorar Eu acho que todo o pranto Já 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 rolou E acho que agora É um tempo de alegria Eu acho que a torcida É importantíssima Não sei se vocês falaram A diretoria Veio com uma ideia magnífica De vender De vender os carnês Então acho que a torcida Os jogos do Paulista É importantíssima A torcida Abraçar essa ideia Primeira mão Estamos dando Primeira mão aqui Vai ter carneiro Então dos sete jogos Do Camilé Abraçar essa ideia Numa hora dessa O presidente O André O Beto Que é o vice-presidente De marketing Vai dar uma posição Mais esclarecedora Mas só estou adiantando Claro Porque a torcida Tem o papel dela Claro A torcida tem o papel dela Eu falo isso Que a torcida Ela tem um grande papel De levar o time Para cima E ela também ajuda A levar para baixo Como eu já disse Outrora Lá atrás No ímpeto De juventude No ímpeto De torcedor De coração Eu já ajudei A levar o time Para cima Mas eu também Já ajudei A levar o time Para baixo Lembro até hoje E o termômetro Da torcida É o time Dizem que é o contrário Mas no caso da portuguesa Acho que o termômetro É o time Dos dois lados Tem que andar junto Eu acho que tem que haver um tempo de maturidade A torcida tem que abraçar mesmo Abraçar o time E trazer de volta E a gente colher bons frutos Beleza, Edu Obrigado Valeu, Edu Tá certo Tá vendo, Edu Gerente de futebol da portuguesa Ô, Rossano Considerações finais Depois nós voltamos Depois do treino Para ver o que aconteceu Vamos ver a base também Parece que a base O Sub-20 Joga contra o São Bernardo Também São Bernardo também Então são dois jogos Três, nós vamos acompanhar Depois nós vamos trazer para você Detalhes aqui na live Rubro Verde, Rossano Pois não Soldati Pelo que a gente conseguiu Averiguar nas entrevistas Conversamos com o Flávio Donizete Nem tanto como jogador Podemos analisar E sim como ser humano Um cara humilde Soldati A gente já tinha sentido isso Pela matéria da Record E agora Aqui no tete a tete com ele Presencialmente falando É um cara muito humilde E assim É um cara que sabe jogar bola Jogou no São Paulo Foi campeão com o São Paulo Jogou num grande clube O São Paulo é um time grande Daqui de São Paulo Então Esse jogador bem preparado Ele voltou para a vida agora O Flávio Donizete Estava adormecido Como dissemos aqui da portuguesa Um gigante adormecido E o Flávio é a mesma coisa Ele era um gigante adormecido Primeira coisa a fazer Primeira etapa Volta para a vida Volta a ser o Flávio Donizete Ser humano Que é o que precisa Você não consegue fazer nada De bom na sua profissão Ou não consegue progredir Na sua profissão Ou até na sua vida Se você não estiver bem Primeiramente Ele se recuperou Teve aquela recuperação E agora Ele veio novamente Com essa oportunidade magnífica Que a portuguesa Deu para ele Abriu as portas Agora Vai dele né Soldati Ele vai dizer para a portuguesa Se ele tem condição ou não Agora uma coisa Eu falo para você O Flávio Donizete Está com muito Muito mais vontade Aqui na portuguesa E mesmo a portuguesa Não estando bem Numa situação Numa boa situação Dentro da sua história O Flávio está com muito Mais vontade Agora Do que naquela época Que ele foi campeão Com São Paulo Ele mesmo falou isso Isso vocês podem ter certeza Vocês podem ter certeza Vocês podem ter certeza Que esse Flávio Donizete Se tiver de comer grama Ele vai comer grama Por que? Ele está tendo uma oportunidade Agora Assim que a portuguesa Conseguir fechar um contrato Com ele Tem que fazer Porque tem um monte De gente já de olho No jogador Porque sabe que ele tem qualidade Agora não adianta também A portuguesa recuperar o jogador E ver outro e a bocanha Então ela tem já Que tomar cuidado com isso Já conversar com o jogador E já tentar elaborar Pelo menos um Um pré-contrato Com o jogador Na sua data Porque você sabe Que o jogador sabe jogar bola Tem qualidade Só precisa se recuperar E foi como o Cafu falou Na matéria da Record O Cafu falando Se eu treinar de manhã e à tarde Em um mês eu estou pronto Se vale para o Cafu Vale para o Flávio Da forma que ele está se dedicando Tudo bem que ele Ele ficou um tempo Sem jogar bola Sem atividade O corpo com aqueles problemas Que ele tinha com drogas Então demora um pouquinho Para o corpo se habituar A nova vida Para recuperar-se Daquele Daquele baque De não ter Aquela substância Que tinha antes Mas eu acho que Com empenho Com vontade A família do lado Isso é muito importante Você ter uma esposa Ali do seu lado Os filhos A mãe É a oportunidade Do jogador E detalhe Ele ainda está com idade Bacana Para jogar uns 4, 5 anos Em alto nível O Flávio Donizete Que legal Como o treino da Portuguesa Aconteceu Mas nada Acabou de volta Para falar como é que foi E organização também E você acompanha A lança também do treino Portuguesa está muito bem organizado O Flávio mesmo citou isso Da organização Um treinador Linha dura No bom sentido Você para ter Lá no final do campeonato Paulista Um acesso para a Série A1 Você começa ali de baixo Não pode jogar um papel no chão Não pode jogar uma latinha Estacionar o carro direito É estacionar direito Então O que que acontece Soldati Você tendo normas Você tendo regras A serem seguidas Isso daqui Começa aqui E vai lá para o campo Vai lá para o estádio Vai para as viagens Então isso é muito importante O Luiz Carlos Torcedor Ele deu um jeito Nessa portuguesa Não é só eu que falo Não Soldati fala O Du agora que falou O ambiente é outro Os jogadores A todo instante Fala isso A torcida está falando isso A portuguesa tem tudo Para fazer um baita campeonato E se tudo correr bem Não tiver problemas externos Problemas de vestiário Bastidores E principalmente diretoria Atraso de salários Se os salários não atrasarem A portuguesa sobe Porque assim como o Soldati Eu O Du Mato Que estava aqui Todo mundo precisa de dinheiro Para sobreviver Se você não está bem com você Não está bem consigo Você não vai estar bem Para a sua vida Então primeiramente Bem na vida particular Para depois vir o reflexo no campo Não é Soldati? Beleza Vamos acompanhar o treino agora E falar para o nosso torcedor O que aconteceu Vamos para o treino Vamos lá Aí já já a gente faz outra live Torcedor A gente faz outra live Vamos tentar pegar Momento do treino Vamos tentar pegar Entrevistados pós treino também Vamos pegar mais uma ou duas entrevistas Para o nosso torcedor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá